Viu muito bem a ultrapassagem por ali do Nego Potiguar O Nego não consegue sair jogando por ali, faz o toque com o Aleph E o Aleph faz o cruzamento na área, o cabeceio Aí o Beleu fez o lançamento mais na frente Quem sabe agora pinta o gol do Globo, olha o chute Tá lá dentro Gol Tocou no meio, vai jogando a equipe do Globo Procurando furar o bloqueio defensivo da equipe do Salgueiro A bola sobra com o Aleph Ele entra na área, faz o cruzamento, mais um No bate Silva, a bola ainda continua com a equipe do Salgueiro Cruzamento na área, vai sobrar pro Daniel O desvio Tá lá dentro Gol Para a equipe do Salgueiro O toque foi mais a frente, vai chegando o Salgueiro com perigo João Paulo puxou pro meio, fez o chute, a bola foi pra fora Já vai no campo ofensivo Prefere o toque com o Leozinho Cruzamento na área, passou por todo mundo, olha o desvio Cança de perder gol o Globo Passou pelo Alan James A bola sobrou com o Aurélio Ele finalizou pra fora Você Rodrigo tentou o lançamento mais a frente Não foi boa a reposição do Rodrigo Sai jogando a equipe do Salgueiro Oportunidade mais que demais, a finalização pra fora Houve agressão, parece que vai pintar vermelho Expulsão Houve a expulsão O jogador do Globo até chutou em direção Ao Bandeirinha Bandeirinha João Henrique Pra ver esse lance Eu não entendi nada Eu só vi o banco Do Salgueiro se levantando E houve vermelho também pro jogador do Salgueiro Ante o수